Quais são as vantagens desse estabilizador? Primeiro, que ele é um estabilizador giroscópico. O que significa isso? Você tem um flywheel, que é uma roda de metal de em torno de 400 kg, que ela gira a 9.000 rpm, gerando uma força, um torque, que se opõe ao balanço da embarcação. Quando a equipe do programa esteve no Miami Boat Show, também mostrou essa tecnologia funcionando, num modelo menor, para que os visitantes pudessem entender como funcionava o equipamento. E eu tenho um controle remoto para ligá-lo. Então eu preciso que você use sua mão para balançar o barco, assim, e mantenha balançando sem parar. Vai em frente. Aqui ele não está nada estabilizado. Ele vai ligar ali, olha só. Pode mexer o que for que ele não vira. inteiro, a embarcação... Então, não estabilização? Agora, sem o estabilizador, olha. Olha como ela fica bamba, a embarcação. Com o estabilizador. Então eliminamos até 90% do balanço do barco, e com um sistema totalmente interno. Não tem nada do lado de fora do barco. Está tudo dentro. Segundo item. Esse flywheel está envolto em vácuo. Ou seja, essa bola aqui, ela tem vácuo dentro. O que significa isso? Vácuo não deixa propagar som e nem calor. Então você pode, o flywheel pode gerar uma velocidade alta, sem que esquente o lado de fora aqui do estabilizador e sem ter o ruído externo. O ruído desse equipamento é muito baixo. Outro item. Controle de torque. Normalmente os estabilizadores, eles atuam em uma faixa específica de frequência de onda. Então o que acontece? Ele, às vezes, vai entregar muito torque, muita força, ou pouca força, dependendo da situação. O C-Keeper, ele tem sensores que detectam a movimentação da embarcação e dosam esse torque da maneira exata para você ter a melhor eficiência na compensação do balanço. Mais outro item. Refrigeração líquida. Não é necessário você ter exaustores na casa de máquinas para poder refrigerar o equipamento. Ele é refrigerado pela água do mar. Então ele pode ficar fechado sem a necessidade de troca de ar. Mais um item. Também ligado aqui à tecnologia e vácuo. O consumo é muito baixo. Para você ter ideia, esse equipamento já estabilizado, a velocidade estabilizada, ele vai consumir quase igual a uma boca de fogão. Então, aqui eu passei várias vantagens dessa tecnologia de estabilizadores. da marca C-Keeper. Não é necessário você ter exaustores. Tchau. 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 Tchau.